Em 1987, ele será levado para uma prisão francesa e não deve ser extraditado para a Espanha. Autoridades americanas prenderam os últimos quatro ativistas de Nicolás Maduro que estavam acampados na Embaixada da Venezuela em Washington. O grupo invadiu a representação diplomática havia cerca de um mês para impedir a entrada de diplomatas enviados por Juan Guaidó, considerado presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos. Já em Caracas, na capital venezuelana, pousou hoje o terceiro avião com ajuda humanitária enviada pela China, que apanha Maduro. A nova novela da Record TV, topíssima, vai mostrar como o amor pode superar preconceitos. Uma empresária rica da zona sul do Rio vai descobrir que tem muito a aprender na comunidade ao se apaixonar por um taxista. A estreia é na próxima terça-feira, às 7h45 da noite. O mundo do Vidigal, na zona sul carioca, terá lugar de destaque em topíssima. É aqui que mora Antônio Ramos, o taxista vivido por Felipe Cunho. Ele é um cara totalmente voltado para a família e acaba conhecendo uma jovem, a Sofia Alencar, que é responsável pela reviravolta na vida dele. Sofia será interpretada por Camila Rodrigues. Ela é uma empresária do setor de educação e se apaixona por Antônio. Esse amor vai transformando. Ela fala, não, vamos num restaurante melhor e leva lá no Vidigal, ou então na comunidade. Ela fica um pouco, tá bom, vamos fazer o quê? Ela não gosta disso. Na verdade, é um mundo que ela não conhece. É o Rio de Janeiro que ela nunca viveu na vida. Um dos grandes desafios que a produção da novela enfrentou foi reproduzir a mesma realidade e estrutura do Vidigal em dois lugares diferentes do Rio. Numa comunidade menor, a de Tijuaçu, na zona oeste, e nos estúdios. Esse, por exemplo, é um restaurante construído na laje, muito frequentado pelas pessoas que vivem aqui. Marco Antônio é um taxista da vida real. Ele também nasceu no Vidigal e, quando o mais novo, a exemplo do Antônio da novela, teve uma namorada rica. Eu morava na zona sul, na zona sul, na zona sul, na zona sul. E talvez quando eu não for muito adiante, talvez, até pelo preconceito que a gente via, né? Ela tinha uma situação bem melhor do que a minha, e eu não conseguia, às vezes, acompanhar as questões. As minhas, 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 as E daqui a pouco, na nossa série especial, a união de uma família para realizar o sonho de um jovem que deixou a lavoura para estudar medicina. Estar de a boca, não perca. É hora de focar nas apostas. Tem a prova dos homens. E nessa disputa, gosto é uma coisa que se discute. Eu não entendi, na verdade. Quando vem uma enfermidade, eles não descansavam tanto com a pele como hoje. Eu uso cicatricur creme com SPS-30, porque ele protege no rosto. São outros fatores que aceleram o envelhecimento da pele. Ó, dona Glória, fica a dica, tá? Todos tem níveis sintomas da gripe. Pene gripe. Porque o poder dos dois compreendidos combate todos os sintomas da gripe. Pene gripe. Para a caspa constante, Clear Meme está sempre um passo adiante. A nova fórmula aumenta o poder de combate do seu couro cabeludo, acabando de ir mesmo a caspa. Agitação, ansiedade, agitação, insônia. Não tem que se prestar com a conta. Nova Maracodina tem muito estresse natural. Porque pequenos momentos da vida devem ser atreventadas. No Maracodina, o estresse não domina. Eu não quero mais uma maquiagem que deixe minha pele orgulhosa. A gente te escutou e traz pra você a nova Sepsia Maquiagem, que faz muito mais que só cobrir espinhas. A Sepsia Maquiagem tem ativos que controlam a oleosidade e deixam a sua pele uniforme e sem brilho, sem tapar os seus poros. Seu rosto lindo com e sem maquiagem. A Sepsia Maquiagem, a maquiagem faz mais que a sua pele. Escolha a que mais combina com você. Novo Comfort Sports, o primeiro tratamento anti-odor para roupas esportivas. Eu nunca pensei que eu posso sair daqui, não. Será que eu estava no grupo da Tomás? A Sepsia Maquiagem não pensava pra mim. Eu traficava, eu roubava. O dinheiro do rosto foi utilizado na compra de crás. A Sepsia Maquiagem não pensava pra mim, 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 não pensava pra mim. A Sepsia Maquiagem não pensava pra mim, não pensava pra mim, não pensava pra mim. A Sepsia Maquiagem não pensava pra mim, não pensava pra mim. O que? Levanta 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 Levanta